Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Negresco, Cripto na Voz, editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. É isso rapaziada, coisa acontecendo aí. No dia de hoje a gente vai falar agora sobre o Bitcoin, que é o pai de todo mundo juntamente com o Ethereum. Parece que está aí num valor histórico, valor histórico do Bitcoin. Vamos tentar entender isso a partir desse momento. Aqui na CoinMarketCap a gente tem um mercado agressivo chorando bastante. A gente tem aí o Bitcoin em queda de 18% nos próximos, em 7 dias no caso. 7 dias aí, 18% Bitcoin juntamente com o Ethereum também, que um praticamente obedece o outro. O interessante também é a gente olhando o BNB. O BNB que estava em 422, chegou aí no rumo de 450 dólares. Agora o BNB se encontra em 310 dólares. E olha só onde que está o Bitcoin. Lembra que o Bitcoin não rompia os 35? É, Bitcoin rompiu os 35 descendo ladeira abaixo, indo para casa dos 30, buscando aí os 30 dólares. Se a gente ver a maioria dos tokens aí, inclusive seu investimento, vai estar aí também com uma queda estarrecedora. Olha só também aqui, 15% de queda nos 7 dias aí, ó. Dogecoin, que é a representação da criptomoeda meme. Todo mundo aí caindo bastante. Notícias já estão andando e a gente vai acompanhar aí. Inflação alta, guerra e bloqueio de cripto. É uma sequência que está deixando aí o mercado sangrando. E ao mesmo tempo que o mercado ele sangra, provavelmente criando oportunidade de fazer novos milionários. Isso aqui pode ser um momento decisivo. E agora a gente vai entender melhor isso. Para a gente entender, é guru, né? Guru está uma espécie de today, sempre passa informação na hora. E aqui já estava retuitando aí o Bitcoin price. Deixando no ar aí que Bitcoin está aí na casa dos 31 e 500, descendo ladeira abaixo. Tem uma notícia aqui que a gente vai poder aí olhar isso interessantemente. Notícia de 4 horas atrás, eu vou deixar essa fonte na descrição aí, no comentário fixado, né? Para que você possa estar realizando uma boa leitura. Bom, aqui a informação ele já deixa em evidência, né? Que a queda aí cai abaixo dos 50% de todos os tempos aí, né? Ou seja, após o 100% que é a alta mais alta, Bitcoin corrigiu os 50% da alta mais alta. E agora ele ultrapassa os 50%, né? E vai descendo, e vai descendo. Eu olho isso como uma extrema oportunidade com relação a muitos tokens de seriedade. O mercado cripto viu uma queda drástica no dia de hoje, né? No momento de agora, nesse exato momento. Já que Bitcoin caiu perto de menos 15% nos últimos 7 dias. Bitcoin caiu aí para 33 mil no momento dessa matéria. Mas a gente já vê aí o Bitcoin na casa dos 31 mil. E a principal cripto está indo aí mais para o sul, né? O mercado global está negociando em vermelho profundo com medo de outra queda drástica nas cartas. Muitas criptomoedas caíram hoje, a gente viu, né? O Ethereum aí também puxando aí menos 8% a gente viu no 18% também em 7 dias, né? Está aí perdendo todos os lucros que gerou no ano passado. Bom, aqui ele fala mais sobre o Bitcoin. A alta mais alta do Bitcoin chegou aqui a 69 mil dólares. Isso foi em novembro do ano passado, né? E agora o Bitcoin aí está abaixo dos 35, está no 30 praticamente, né? E atualmente está aí menos 52,1% em relação a sua ATH e os sinos de alerta de novas quedas estão tocando na esfera cripto. Ele também fala do Ethereum também que tem aí uma queda aí, né? De menos 51% de sua alta mais alta que foi 4.878 dólares. Isso é uma oportunidade estarrecedora, né? Provavelmente vai formar novos bilionários, né? Que é coisa pra gente grande, né? Além disso, o índice do meio da ganância aponta medo extremo no mercado aí em 11%. Entre outras coisas que fala mais aqui sobre o Bitcoin, vou deixar aí disponível pra você dar uma olhada interessante aí pra tentar entender como que está aí, né? Com relação a essas quedas. Ele, o De Souza, deixou claro aí o medo da rapaziada, né? Mas a gente é esperto, né? A gente sabe como é que funciona esse mercado. Esse mercado já está se preparando para formar novos milionários. E é isso, rapaziada. A Bitcoin aí fazendo a sua movimentação. Interessante, hein? Tamo junto, distribuidora. Um abraço para Charles. Um abraço também para Evandro. Tamo junto. Evandro Fernandes. Um abraço para o Gustavo. A R15 juntamente com o Enio. A R15 tá brabo aí, ó. Tá brabo comigo, Enio. A R15 tá brabo, hein? Um abraço para Enio. Um abraço para Souza. Um abraço para Chagas. Um abraço também para Targino. Tudo lendário aqui, ó. Acostumado a comentar. Um abraço para o Estefan. E para Vibes. Lembrando que o comentário de todos os senhores é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui.